Boa noite, gostaria que você falasse da importância desse gol para você, que está voltando, está chegando agora na equipe do Atlético. A gente viu a empolgação na comemoração, queria que você explicasse o que você sentiu naquele momento e aquela força que o Ronaldinho te deu. Bom, primeiro, muito feliz de fazer o gol e o time sair com essa vitória. Fiquei muito feliz de ter feito o gol, acho que pelo fato de não ter entrado tanto nos jogos, ter tido tanta oportunidade. Sei que joguei a partida contra o Tom Benz e depois me machuquei, fiquei um tempo fora e aí a gente acabou que não continuou dando a sequência, entrando nos jogos. Mas feliz, eu acho que respeito, é importante nesse grupo, um grupo bom, um grupo de jogadores de qualidade. A gente tem que entender e saber e esperar a oportunidade. Quando a oportunidade chega, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. E graças a Deus, hoje eu tive mais uma oportunidade e consegui fazer um gol e dar a vitória ao time. Muito feliz por ter feito esse gol. Hoje o Atlético vinha de dois jogos, duas derrotas e hoje mais de 40 mil torcedores, quase 50 mil torcedores. Em algum momento você se sentiu pressionado nessa partida? Eu acho que pelo fato de ter perdido duas partidas seguidas, sabendo da qualidade do grupo, isso acaba gerando um pouquinho de desconforto, um pouquinho de desconfiança. Acho que isso não pode acontecer, até porque o grupo é forte, o grupo de qualidade. A gente sabe que aqui no Atlético, a torcida, o Galo, ela sempre quer a vitória. A gente sabe disso e sabemos que com eles, dentro dos estádios, a força é maior. Então, a respeito da pressão, não encaro como uma pressão pessoal de entrar e já tenho que demonstrar, porque eu sei da minha competência, da minha qualidade, o Atlético também sabe disso e por isso me contrataram. Acho que mais pelo fato de ter vindo de duas derrotas. Eu acho que era muito importante essa vitória e foi importante que a gente venceu, jogando bem, o time todo mundo correndo e sabíamos dessa importância da vitória de hoje. Rosinei, na coletiva, o técnico que nunca destacou, que optou por colocar você no lugar do Donizete, ao invés de colocar o Josué, porque você é um volante que chega mais, apoia mais. Como que foi para você ter este voto de confiança do treinador e ainda coroando com o gol hoje? Eu acho que isso é importante, eu acho que tenho demonstrado isso dia a dia nos treinamentos, o pessoal do grupo tem visto isso, eu acho que ele também tem notado isso, eu tenho treinado, tenho me esforçado dia após dia, esperando essa oportunidade. Acho que não só eu, como todos que estão lá treinando, todos os jogadores que estão lá, muitos que não vieram também para o jogo, tem treinado forte, tem lutado para ter uma oportunidade e acho que isso fortalece mais o elenco, fortalece mais o grupo, porque no momento que o treinador precisar, todos vão estar bem e vão estar correspondendo dentro de campo. Eu vim, quero ser titular, eu acho que é dia a dia que a gente tem que ir conquistando isso e eu acho que isso é importante, o apoio de cada jogador, aquele que entra, aquele que fica no banco, sabe que aquele que entra também, entra para jogar e jogar bem e a gente sempre, o grupo é bom pelo respeito que cada jogador tem um pelo outro e aquele que espera oportunidade sempre quer entrar e demonstrar o que veio fazer aqui no Atlético. Então, eu acho que eu venho esperando isso e graças a Deus hoje consegui entrar, entrei e fiz um gol e ajudei o time a vencer, acho que isso é importante. José, você, em relação ao segundo gol, tem participado geralmente no decorrer dos jogos, você diria que ainda sente uma certa falta de ritmo de jogo, porque de vez em quando não atuar e está jogando pouco nessa temporada ainda? Isso é óbvio, acho que o jogador necessita de ritmo, necessita de ritmo para cada dia estar melhor, para cada dia estar demonstrando a qualidade. Eu respeito muito a opinião do treinador, quem ele coloca, quem ele opta a colocar dentro de campo, eu sempre vou respeitar, eu sempre quero esperar a minha oportunidade, sempre vou esperar, eu vim para jogar, vim para ser titular, só que respeitando aquele que está jogando e respeitando a opinião do treinador. Eu acho que isso a gente conquista dentro de campo, a gente conquista treinando, a gente conquista nas partidas que a gente entra, sempre procurar fazer o melhor. E eu venho com essa humildade esperando essa oportunidade, espero ter mais. Acho que o jogador necessita desse ritmo, a gente respeita sempre aquilo que o treinador coloca e que pensa em fazer dentro de campo, mas a gente sabe que o jogador necessita de ritmo sempre para poder demonstrar um bom futebol. Rosaneiro, vocês estão acostumados com uma atmosfera super favorável, que é o estado de independência, tão favorável que o Atlético, depois que reina o programa, se perdeu lá. O que você poderia falar sobre a atmosfera do Mineirão hoje com quase 50 mil torcedores? Bom, acho que a torcida do Galo é isso aí, a gente sabe da força que a gente tem fora de campo, dos torcedores, eles vão, independente de onde seja, eles estão com a gente, apoiando o nosso time e hoje demonstraram a força que a gente tem fora de campo, a gente viu dentro do estádio grande e eles lotaram o estádio e isso foi muito importante para cada um de nós jogadores. Isso é muito bom, isso fortalece cada vez mais nós dentro de campo, sabemos do apoio e do carinho que o torcedor tem, acho que isso é um ponto positivo para a gente. Você prefere 50, 60 mil aqui ou 20 mil no Caldeirão? Bom, eu acho que o apoio da torcida é sempre importante, sabemos que o Galo jogando aqui em Minas sempre vai estar lotado o estádio, independente se é lá, independente se aqui no Mineirão eles vêm e fazem a diferença fora de campo, então acho que a gente não tem que escolher aonde a gente vai jogar e a gente sabe que a torcida nossa, independente se é lá no Independência ou aqui no Mineirão eles vão lotar, vão encher o estádio, isso é bom. Rosalh, independente se o Tardelli vai conseguir voltar no próximo jogo, a tendência é essa na primeira partida, semifinal do Campeonato Mulher, mas queria saber se pelo que você apresentou hoje, pelo que o Cuca disse na coletiva, você se colocaria como uma alternativa na ausência dele novamente? Bom, o Tardelli joga em uma posição totalmente diferente da minha, a gente sabe que o Tardelli é um jogador atacante, eu sou meio campo, volante, segundo volante e esperamos que ele volte, esperamos que não só ele como o Bernardo também possa voltar, porque a gente precisa da força máxima nessa semana que vem, então é sempre importante ter todos bem para esse mata-mata aí, para essa semifinal e a gente tem que estar bem preparado e os jogadores todos dispostos a estar em campo para nos ajudar, eu acho que eu sei que hoje, graças a Deus eu pude entrar e ajudar da minha melhor forma, e graças a Deus fui coroado com um gol, mas é um jogador de característica totalmente diferente da minha, mas eu estou à disposição do treinador e se ele optar em me colocar na minha função, eu vou procurar sempre fazer o meu melhor, mas esperamos que o Tardelli se recupere, não só ele como o Bernardo para que o grupo esteja bem recheado. Rosinei, na quarta-feira, três de seus companheiros estarão em ação aqui no Mineirão pela Seleção Brasileira, eles já conhecem bem, e os outros 16 que estão vindo aí, que palco, que novo Mineirão é esse que esses jogadores da Seleção Brasileira vão encontrar? Bom, acho que o estádio está bom, o estádio está ótimo para jogar, está bonito, esperamos que a nossa seleção possa fazer um bom jogo diante do público mineiro, acho que a gente sabe da qualidade de cada jogador que vai estar ali defendendo a nossa seleção, esperamos que no jogo da seleção esteja um espetáculo como foi hoje no nosso jogo, a nossa torcida aí, deu um espetáculo à parte, e sempre tem dado independência, espero que os mineiros também possam se unir e virem prestigiar a nossa seleção e apoiar, porque sabemos que a nossa seleção precisa disso. Dá uma pontinha de inveja do Hever, do Marcos Rocha, do Ronaldinho Gaúcho? Inveja não, a gente fica feliz por nossos companheiros estarem tendo a sua oportunidade, isso demonstra a força do nosso grupo, demonstra a qualidade do Atlético no início desse ano, acho que isso é importante, quanto mais jogadores do Atlético tiver na seleção, isso é importante para o clube, isso é importante para a torcida, ver os seus ídolos ali numa seleção brasileira, isso é importante para cada um de nós, a gente não fica com inveja, fica feliz e esperamos que eles possam fazer um excelente trabalho pela qualidade que eles têm, pelo potencial que eles têm, a gente sabe que eles têm tudo para fazer e para permanecer ali, esperamos que eles permaneçam na seleção e possam cada vez crescer mais ali junto com o grupo da seleção brasileira e a gente vai estar sempre apoiando e esperando que eles sempre possam fazer o melhor ali dentro de campo.